Turismo e acessibilidade. Um site com dicas de viagem para pessoas com deficiência. A ferramenta permite que o turista avalie os locais e as atrações turísticas segundo o nível de acessibilidade. Mais de 500 mil locais já podem ser avaliados. Rafael tem 31 anos e mora em Brasília. Ele é cadeirante e participa da Seleção Brasileira de Rugby. Rafael conta que muitas vezes já deixou de sair de casa e frequentar restaurantes por achar que o local não tinha acessibilidade. Precisa melhorar banheiro, acesso tipo rampa, a entrada. Às vezes a gente consegue encontrar degrau para entrar no estabelecimento. Segundo dados do IBGE, vivem no Brasil cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. A partir de agora, pessoas como Rafael e também turistas têm uma nova ferramenta que podem utilizar para saber os locais que contam com estrutura de acessibilidade em todo o país. Pela internet, é possível avaliar os estabelecimentos sobre a existência de rampas de acesso para cadeirantes, banheiros adaptados e cardápios em braile, entre outros itens de acessibilidade. É possível pesquisar pela cidade ou pelo tipo de estabelecimento. Basta acessar o site www.turismoacessível.gov.br. A pesquisa pode ser por temas como hotéis, museus, restaurantes e lanchonetes. E também pelo tipo de deficiência, como auditiva, física ou motora, visual ou mobilidade reduzida. É um site colaborativo, onde a própria pessoa com deficiência vai avaliar os empreendimentos, as atrações turísticas e a partir daí criar um grande banco de dados de empreendimentos e atrações turísticas que são acessíveis, que são adaptadas para bem receber a pessoa com deficiência. A ideia é que o site, além de ajudar as pessoas com deficiência na escolha do local que desejam ir, seja também um incentivo para que os estabelecimentos invistam em acessibilidade. Porque às vezes eu posso estar, digamos, uma pessoa me chama para ir em determinado local. Eu vou consultar no site, aí vou ver que uma pessoa de cadeira de rodas já esteve por lá e criticou. Então daí eu já não vou mais lá, já não vou perder meu tempo indo lá, vou em outro local. É um mecanismo de sensibilização desses empresários para que eles possam se adaptar. Porque lá no site, quando ele for mal avaliado, ele vai saber quais os itens que ele foi mal avaliado e vai poder observar as normas da BNT, as legislações e poder se adaptar.